Doutor, o senhor está aqui na casa do João Estrela e a associação AbraCrim também tem representatividade aqui na cidade de Sousa. Ah sim, tem uma satisfação poder vir aqui e visita aqui e ser recebido pelo doutor João Estrela. Ele que é o nosso diretor regional aqui em Sousa da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Então temos um projeto de interiorização e aqui em Sousa nada melhor, nada mais justo e tem no nosso esquadro um advogado qualificado como é o doutor João Estrela. Então ele tem a missão aqui de fomentar o debate da advocacia criminal, a defesa das prerrogativas. Então ouvir os colegas advogados para idealizarmos projetos e ações na valorização da advocacia souzense e da região. O senhor também futuramente deve ascender a condição de presidente nacional da associação? Hoje atualmente exerço o cargo de vice-presidente nacional e o próximo ano possivelmente a presidência vem para Paraíba, que muito nos honra, estarei representando a Paraíba, a associação, que é uma associação que temos há 28 anos de existência, congregando todos os advogados, muitos advogados criminalistas do Brasil todo. Então fico muito honrado e é uma satisfação a Paraíba poder estar na presidência de uma associação tão respeitada a nível nacional. Diante dessas questões surgem também alguns problemas, inclusive a pandemia trouxe alguns modelos híbridos de audiência. Como é que está a questão da advocacia na Paraíba e os enfrentamentos desses problemas? É, hoje com a pandemia enfrentamos a paralisação dos processos, paralisação de audiências e agora estamos voltando nessa questão da audiência virtual. É um grande problema ainda, temos alguns problemas que se acentuam. A impossibilidade de conversar, de despachar, de ter um contato com magistrado, com ministério público, com desembargadores, e isso também está criando uma série de dificuldades para o exercício da advocacia criminal. Muitas vezes também a dificuldade até de fazer contato com delegado de polícia civil, muitas vezes os advogados são desrespeitados em suas prerrogativas profissionais, que muitas vezes, e eu sempre coloco, não é um privilégio da advocacia. Na verdade é um direito, ele está ali agindo em nome do cidadão. Então, quando o advogado, no exercício profissional, ele é desrespeitado, não está se desrespeitando a advocacia tão somente, mas desrespeitando o cidadão, a sociedade. Então, é a nossa missão estarmos firmes e vigilantes nessa defesa das prerrogativas da advocacia criminal. Doutor, o que é isso que acontece? Isso é o não respeito às prerrogativas do advogado. No século XXI, onde todo mundo é mais esclarecido do que antes. É, infelizmente, muitas autoridades, ao invés de utilizarem de sua autoridade, eles abusam da autoridade. Então, se tem, e até hoje há uma criminalização, essa conduta do abuso de autoridade está lá, estampada no nosso estatuto, é um crime e temos que agir nesse sentido. Então, temos que respeitar, sim, há um tratamento de urbanidade com a autoridade, mas não podemos, de forma alguma, admitir o abuso. A autoridade é feita para usar e não para abusar. Então, é nesse sentido que a Abracrim se posiciona e na defesa intransigente da advocacia, dos colegas advogados e advogadas criminalistas, para que eles sejam respeitados, sejam valorizados. Então, é nesse sentido. Então, no Estado Democrático de Direito que vivemos, temos que respeitar o advogado criminalista, que é aquele que está à frente, está na trincheira, na defesa do cidadão. Então, quando observamos que o Estado, através do direito penal, do processo penal, de maneira forte, é o braço forte do Estado nesse sentido, então, há um limite de atuação. Nesse sentido, tem que haver a vigilância. Então, o Estado tem que agir, claro, no combate à criminalidade, na perseguição penal, para apontar o acusado, mas tem um limite. Então, sempre respeitando o devido processo legal. E a advocacia está aí, exatamente, é isso. Para estar vigilante, para que aquela autoridade não ultrapasse esse limite. Em ultrapassando, aí sim, ocorre em excesso, ocorre em abuso, podendo praticar o crime. E, nesse caso, temos que denunciar essas autoridades. Como é que você imagina a advocacia no futuro? É uma situação que estamos passando no presente, olhando para o futuro, mas de muita dificuldade. Então, se baixarmos a guarda agora, fica muito complicado olhar a atividade do advogado no futuro. Então, esse momento que estamos é um momento muito crítico. Nós estamos saindo, ainda estamos na pandemia, mas daqui a pouco estaremos saindo da pandemia, voltar à normalidade. Então, nesse momento é que temos que refletir e ver se esse modelo que aí está é o modelo que queremos. Então, o advogado tem, por prerrogativa, tem por função, tem por missão institucional, o aperfeiçoamento da justiça. Então, é nesse sentido em que, e aí conclamo toda a classe advocatícia para nos unirmos e refletirmos qual o modelo de justiça queremos. Então, passa, sim, pela advocacia. Então, a advocacia está lá, está no artigo 133 da Constituição Federal. É indispensável a administração da justiça. Então, o advogado, ele tem, sim, que apontar os erros, mas também apontar as soluções. Então, é nesse sentido que a Abracrim também se posiciona em unir a advocacia criminal para pensarmos o modelo que queremos para o futuro, o modelo que queremos para o poder judiciário. Tem alguns problemas na justiça, né? Como todo mundo sabe, isso tem deixado os advogados um pouco de cabelo em pé, digamos aqui um ponto, morosidade nos processos. É algo que vocês enfrentam todo dia e, principalmente, os problemas são mais eminentes para os advogados que estão iniciando na carreira. É, exatamente. Hoje é um entrave muito grande e aí se fala da crise do poder judiciário, né? Então, é uma máquina pesada, né? Você tem poucos juízes, há pouco investimento ainda nesse sistema judicial, no poder judiciário e há uma série de situações, a falta de servidor nos cartórios, servidor público. Então, isso é desde o inquérito policial até o cumprimento da sentença, até a execução penal. Então, é exatamente nesse sentido também que temos que buscar algo para solucionar de maneira mais célebre os conflitos. Vez por hoje, temos as situações aqui no Brasil, a questão de, para descomplicar, temos o Juizado Especial Criminal, se tem agora os institutos, instituído pelo chamado pacote anticrime, que é a questão do acordo de não perseguição penal, para exatamente tentar desafogar o poder judiciário. Porque hoje vivenciamos, e aí digo sem medo de errar, uma crise nesse nosso sistema de justiça. Se apura, se apura poucos os crimes, e a advocacia também, e até esclarecer, não é a favor da impunidade, pelo contrário, é a favor de que se puna, sim, mas se puna dentro do limite da lei, mas que se condene aquele culpado, e não se condene inocentes, que vez por outra observamos. Então, sabemos da fragilidade, da imperfeição que é o poder judiciário. Então, o advogado, mais uma vez, se coloca na situação de ajudar, de apontar soluções, e é nisso que nos propõe, de apontar soluções. Então, queremos conversar, não só com a advocacia, mas queremos também tratar isso com o poder judiciário, trazer os magistrados, trazer ministério público, trazer delegados de polícia civil, de polícia federal, para pensarmos um novo modelo. Porque, senão, estamos fadados ao insucesso. Lá na frente, iremos ver a impunidade crescente, iremos ver a corrupção aumentando, a criminalidade muito grande, nesse sentido. Então, temos também as chamadas cifras negras do direito penal, que são aqueles crimes que são praticados e que não são apurados. Quando se apura, às vezes, uma ineficiência do Estado não consegue apontar a autoria. E hoje, temos muitos métodos tecnológicos para se elucidar crimes. Hoje, ainda estamos ao tempo de tudo se solucionar na matéria criminal com prova testemunhal. Tudo é prova testemunhal. Quando, na verdade, aí você me perguntou como será o futuro da justiça. A prova testemunhal, ela está ficando... Hoje, ela é preponderante num processo criminal, mas ela, hoje, com o tempo, vai ficar obsoleta. Então, vai se utilizar mais a prova digital, a perícia digital. Então, todo esse queixo das nuvens. Então, temos a questão da cadeia de custódia, a quebra de cadeia de custódia. Então, todo esse sentido irá solucionado com a prova tecnológica, essa prova digital, uma prova eletrônica. E não só confiar na testemunha. Verificamos, tempo em tempo, a questão do reconhecimento fotográfico. Então, isso realmente é uma excrescência dentro do nosso processo penal. Às vezes, tem lá o artigo 226 do Código de Processo Penal. Fala de todo o passo a passo para se validar um reconhecimento. A questão do reconhecimento pessoal. E poucas autoridades policiais observam aqueles requisitos. Chega ao Poder Judiciário, também não o reconhece. Olha, ah, não reconheci o acusado por uma fotografia. Só essa fotografia. Não basta para que aquela prova seja validada. Não basta para condenar um cidadão. Então, é nesse sentido. E o STJ agora tem se posicionado anulando muitas provas nesse sentido. Então, temos que estar bem atentos a isso. Não podemos aceitar só a formalidade do Código de Processo Penal. Não. Há uma formalidade, há uns requisitos que têm que ser cumpridos à risca. Nesse caso, o senhor coloca um caso muito recente na Paraíba. Um senhor lá das Alagoas foi preso, acusado de ter estuprado uma pessoa somente por reconhecimento de uma foto a qual depois prova-se que não foi ele. Mas aquele cidadão já passou por uma situação muito desagradável. E como é que vai ser recuperado todo aquele problema que ele passou? E o senhor coloca muito bem aí. Hoje, provas materiais, como por exemplo fotografias, a justiça não está muito bem aceitando. Aí me vem à mente aquela série CSI. Será que está faltando um CSI dentro da própria justiça, doutor? É, muitas vezes se chega no combate, o chamado combate à criminalidade, o início dessa perseguição penal se liga o automático. É isso que se vê. Ah, há uma notícia de um crime que dá resposta muitas vezes. Liga-se o automático. Qual é o automático? Ah, vamos apurar. Vai ao local do crime, escuta quem foi que veio, quem viu ou sabe dizer ou por ouvir e ver, dizer, chama para a delegacia, presta um depoimento. Muitas vezes o depoimento quando escuta três, quatro, escuta um, apenas um, e depois cola, copia, cola, copia, cola. Às vezes ele também inicia com uma denúncia anônima, uma denúncia anônima, então inicia o inquérito policial, não tem uma prova mesmo cabal e aí se coloca, não se vai atrás e diz que está disponível a questão de uma perícia, de uma prova técnica, algo mais apurado, mas muitas vezes a autoridade policial não quer perder tempo apurando aquele caso. então são muitos casos e temos que reconhecer, então se faz uma investigação no automático e aí se chega muitas vezes se chega em condenar o inocente, prender pessoas que não praticaram aquele crime, então isso aqui deve se parar um pouco e se investir mais na investigação penal, se investir mais nessa perseguição penal, então se colocar à disposição e tudo isso passa, claro, sabemos, por investimentos, tem que ter prioridade, então tem que ser prioridade a segurança pública, prioridade, o combate à criminalidade, não faz de conta, muitas vezes você vê, hoje em dia, antes se faltava máquina de datografia na rede de delegacia, hoje falta computador, hoje falta viatura, muitas vezes se chega com uma diligência e diz, não, mas aqui não tem viatura para cumprir uma diligência, então é nesse sentido, não falo só aqui da Paraíba, estou falando a nível nacional, não tem delegacia, ainda hoje, em pleno século XXI que não há um computador, então é nesse sentido que temos que repensar esse modelo da perseguição penal. E um plantão com um delegado, um agente, um escrivão, investiga? Exatamente, como eu falei inicialmente, falta pessoal e pessoal, muitas vezes, até qualificado, qualificado para apurar o crime, então o crime hoje está cada vez mais complexo, cada vez mais complexo, organização criminosa, então várias situações, muitas vezes agora, criptomoedas, questão de lavagem de dinheiro, questão de direito penal econômico, então está muito complexo e eu falo o seguinte, o nosso sistema de combate à criminalidade está no analógico e o crime sendo no digital, então é aquela questão quando se fala que o Estado está sempre atrás do crime, um passo atrás, então o Estado cada vez mais tem que investir, não há outro caminho, é investir mesmo em novas ferramentas, em nova tecnologia para que tenha uma perseguição mais eficaz e que se puna aqueles responsáveis, muitas vezes se pune pessoas até que não tem qualquer participação naquele crime, mas pune para dar uma resposta à sociedade, para que aquele crime não fique, entre aspas, impune, aí se encontra um culpado e ali aponta, então é nesse sentido sempre que tem que ter a nossa preocupação da AbraCrim, profissionais, advogados, criminalistas, capacitados para que possa bem trabalhar desde o inquérito policial ao plenário do júri, faz recursal, também STJ, STF, até revisão criminal, então é toda uma cadeia, toda uma complexidade que tem que ser melhor aprimorada e parte e aí chama a responsabilidade do advogado e a advogada criminalista tem que estar cada vez mais qualificada para enfrentar esse modelo, esse estado de coisas que encontramos no nosso país. Uma coisa é certa, o cidadão nunca pode perder a visão de que a justiça deva fazer justiça. Deve fazer justiça e defendemos que o poder judiciário seja um poder judiciário forte, seja, tenhamos um juiz imparcial, tenhamos um juiz comprometido em se fazer justiça. É exatamente nesse sentido que defendemos, não defendemos a impunidade, defendemos o cumprimento da legislação processual penal, defendemos o cumprimento da Constituição Federal. Então, é nesse sentido. E aí, eu encerro dizendo que queremos o Brasil que a Constituição Federal prometeu. É nesse sentido que a Abracrim, que tem quase 30 anos de existência, se posiciona pela legalidade e pela observância dos princípios constitucionais. a Abracrim, Legenda por Sônia Ruberti